Minha Preta 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 Ela finge que no mais do seu coração Ainda sou artilheiro Só faz isso porque é meu irmão Moço Galo e ela é cruciva Com o goa do lado saí do gramado Voltei pro chuveiro Isso tudo porque é meu irmão Eu sou galo Ela finge que não Passa o seu coração Ainda sou artilheiro Só faz isso porque é meu irmão Eu sou galo e ela é cruciva Isso tudo porque é meu irmão Eu sou galo Só faz isso porque é meu irmão Eu sou galo Isso tudo porque é meu irmão Eu sou galo Só faz isso porque é meu irmão Eu sou galo Ela é cruciva